As histórias fazem mal às crianças, porque as educam para a palavra e isso é mal. Porque em vez de lhes falarem de médias e de desvios padrão, as histórias as sensibilizam para ver o mundo e as pessoas e as ensinam a conhecer a vida com inteligência e com bondade, porque lhes falam de doentes ou de bruxas e as ajudam a compreender a maldade e a entender que ela não vem de Marte, nem do inferno, mas de pessoas em quase tudo parecidas com o que somos. As histórias fazem mal às crianças, porque as ajudam a vislumbrar que elas, as histórias claro, não se lê nem com a boca, nem com mais nada, para além dos olhos. Leem-se sobretudo com a alma, simplesmente isso é mal, porque faz com que percebam que quem lê interpreta sentimentos e se torna às crianças muito perigosas. Porque assim, no infantário, elas deixam de ler unicamente letras e palavras que mal entendem, repetindo unicamente, com algumas pessoas generosas, mas insensatas talvez, que exigem que elas o façam. E torna-as perigosamente audazes e atentas e sagazes. Tudo aquilo que quem imagina a escola como um paraíso de crianças sossegadas deseja que elas não sejam. As histórias fazem mal às crianças, porque se elas crescem em torno de personagens sem currículum, sem nome de família e sem referências e, para mais, algumas delas de índolo duvidosa, como uma carochinha ou um asterix, isso é um mau exemplo com que elas podem crescer. Porque elas também convivem com Dom Afonso Henriques, com Humberto de Algado ou com Dom Diniz e, de repente, elas não percebem se também eles são personagens de histórias de aventuras ou pessoas da família de quem falam, sem veneração, mas estranhamente, com orgulho e com ternura. As histórias fazem mal às crianças, porque as obrigam a fazer de conta que acreditam nas personagens ou nos enredos e que tudo se passou seguramente e com verdade. isso é mal, porque o fazem unicamente para não decepcionarem os pais ou outros amigos que lhes contam. E essa bondade discreta e elegante das crianças é perigosa, por mais que haja quem garanta que são as histórias quem magicamente torna as crianças mais capazes de acreditar. As histórias fazem mal às crianças, porque lhes dão a luminosidade de escutar e a fantasia e a audácia de imaginar, e isso é mau, porque lhes permite a arte do encontro e o fornesí de sonhar em coro a uma voz, tudo aquilo que quem as acha invariavelmente hiperativas ou distraídas receia que elas sejam. As histórias fazem mal às crianças, porque as tornam livres e escutadoras, e isso é mau, porque em vez de pensarem unicamente com a cabeça, passam a ouvir com o coração. Isso leva-as da fantasia à palavra, fazem com que vistam de forma simples e transparente aquilo que sentem e que imaginam e habilita-as perigosamente, digo eu, para não guardarem uma emoção que seja só para elas. As histórias fazem mal às crianças, porque todas as histórias são de encantamento, e isso é mau, porque mesmo as que falam de monstros ou que lhes tragam calafrios, ou até mesmo aquelas que fazem cócegas nas ideias, encantam, porque as levam a comungar, e só isso é encantar, com sentimentos de que fugimos e com quem os esclarece só para nós, e porque embrulham os medos num enredo e as deixam guiar-se entre eles, pela mão de alguém que só por ser carinhoso ou especial, faz com que as histórias, mesmo as perigosas, tornem as crianças amigas do desconhecido, leais e destemidas, e afoitas, claro, e isso é mau. As histórias fazem mal às crianças, porque lhes educam o coração e as ligam sobretudo a quem as lê, e isso é mau. Porque quem lhes conta um conto se acrescenta sempre a si, pelo menos num ponto, e desvenda-se, e aproxima-se, e com isso se enternece, e leva as crianças a ancorar no seu olhar, e partindo dele, a conhecerem-se por dentro, torna-as mais amigas da beleza e do brincar, e muito pior, torna-as mais engenhosas para conhecer, e de um jeito misterioso, aliás, encaminha-as para considerar, que sejam elas quais forem, todas as histórias parecem ter sido delicadamente, preciosamente, unicamente escritas para elas. É por tudo isto que eu acho, que todas as histórias são perigosas para as crianças. As histórias fazem mal às crianças, porque elas com as histórias fazem de conta, e isso é mau. Porque põem-nos no lugar do outro, que nesse mesmo momento se torna parte de si, e as leva literalmente a fazer de conta, não de número. Isto é, puxa-lhes pela cabeça para que entendam as histórias, leva-as a lerem nas entrelinhas, com tudo aquilo que elas nos sugerem, aprendem a subtrair, ou a multiplicar, a dividir ou a acrescentar, tudo na base dos sentimentos que se sentem, mais do que parece. E são, por isso mesmo, as histórias, claro, mais amigas da matemática do que se supunha. As histórias fazem mal às crianças, porque as desarrumam por dentro, e isso é mau. Porque, se for preciso, as histórias são rebeldes, e em vez de pintas nos isas, põem-nos és. E nem todas são compenetradas. Há, aliás, quem diga, que trazem macacos para o sótão, ou que põem minhocas na cabeça das crianças. E, pior ainda, há quem garanta que elas geram um nervoso miudinho, que torna as crianças perigosamente mais capazes e mais audazes. As histórias fazem mal às crianças, porque ensinam a reconhecer, e isso é mau. Reconhecer de conhecer outra vez, reconhecer de conhecer melhor, e reconhecer de estar grato a quem gosta de nós, e se nos dá a conhecer ao mesmo tempo. Porque isso é desinicia na magia de duas pessoas se comoverem uma para a outra. Porque só se comove quem se move ao mesmo tempo. E essa comunhão torna as crianças sábias e serenas. E só isso faz que, quando escutam, as crianças precisem de fechar os olhos para ver. As histórias fazem mal às crianças, em resumo. Mas são ainda assim a sobremesa do pensamento e a digestão de tudo aquilo que se aprende. E isso é mau. Porque se tornam necessárias e insubstituíveis. E lhes dão uma gramática para tudo aquilo que se vive. Porque as educam para que duas imaginações que se puxam uma à outra são como um abraço. E isso faz com que percebam que um abraço são dois colos que se dão um ao outro ao mesmo tempo. E ensinam, com mais nada, que, por mais palpável que seja aquilo que se crie, todo o conhecimento começa numa história e volta a ela depois de construído. O que faz com que tudo seja, para além do que parece, como as histórias, aliás, um património imaterial da humanidade. Por tudo isto, deixem-se de histórias e contem-lhes histórias. Obrigado.